Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as trevas. Segundo Samuel 22, 29. O conhecimento da Bíblia é fundamental para uma vida rica e plena de significado, pois as palavras desse livro têm um jeito todo próprio de completar as peças que estão faltando, de criar pontes sobre desfiladeiros, de transformar as cores opacas da nossa vida em brilho como de uma joia. Aprenda a levar cada um dos seus problemas à Bíblia. No interior de suas páginas você encontrará a resposta certa. Billy Graham No interior de suas páginas você encontrará a resposta certa. O Brasil Andrea No interior de sua vida性 você encontrará a resposta certa. Bom dia, se só costsse por dar um dos seus problemas a serpmais. Pearl DA